Vou preparar um suco com kefir, vou fazer a troca e vou preparar um suco probiótico usando o kefir E o sabor que eu vou usar vai ser laranja e cenoura Então começando, eu estou com o pote já fermentado Vou coar, separar o líquido já fermentado dos grãos de kefir Estou com uma boa quantidade de grãos Eles estão normais, o clima aqui finalmente voltou a fazer calor Então logo ele começa a fermentar um pouco mais, a gente teve alguns períodos de frio Então olha como estão os grãos, eles estão normais Nem miúdos, nem muito grandes Estava com uma quantidade boa de grãos para um volume pequeno Então dessa vez eu vou resolver aumentar Daí, coando, já separei o líquido Vou preparar uma nova fermentação Então eu já tinha um litro de água filtrada nesse pote de vidro Essa ainda é a água do filtro de torneira, não é a água de filtro de barro Vou colocar quatro colheres de açúcar mascavo Dei alguns cortes no vídeo para poder agilizar um pouco Então quatro colheres de açúcar mascavo Quatro colheres nem rasas nem muito cheias A quantidade normal E dissolver isso Daí para essa quantidade de um litro e quatro colheres de açúcar mascavo Eu utilizo quatro colheres de grão também Com tempo de fermentação de 24 horas Que é o meu costume de deixar Caso passe, eu posso trocar com 36 ou com 48 Não tem problema Esse açúcar mascavo que eu estou utilizando Já mostrei anteriormente Ele tem um pouco de sujeira Note que fica uma coloração bem escura Embora a gravação foi feita à noite Então a iluminação não é das melhores Ali estão os grãos de kefir Vou utilizar quatro colheres E o excedente eu vou congelar ao mesmo tempo Para futuros experimentos Daí o que está no liquidificador Que é o líquido que já foi coado Vou colocar a tampa nesse frasco que eu uso para fermentar Eu deixo a tampa sempre semi-solta Não uso paninho, não uso voal Eu só deixo a tampa semi-solta E esse líquido que eu já coei No liquidificador eu vou adicionar a cenoura e laranja Duas laranjas e metade de uma cenoura Tá aí, já tirei a casca A cenoura ralei para facilitar o trabalho do liquidificador E vou bater, coar, separar toda aquela sujeira Pessoas que gostam de coisa mais doce Pode adoçar, pode adoçar antes de bater ou depois Eu prefiro não adoçar Eu prefiro o gosto mais Vamos dizer assim, um pouco mais azedo Mais natural Daí, só Passando para o liquidificador Bater, depois de bater eu já vou coar E já vou colocar nas garrafinhas E mostrar como que fica para amanhã eu levar para o meu trabalho Então tá aí como ficou O kefir da próxima fermentação E duas garrafinhas Eu coloquei um pouco de água E duas garrafinhas para levar para o trabalho amanhã E aí